A Hora do Fenenoso, com Fábio Tobô. Demais! Fábio Tobô. Demais, Marrom. Marrom tá tão calmo hoje, né, Marrom? Já almoçou, Marrom? Já almoçou. É isso. Tá feliz da vida? Eu ainda nem almocei, Marrom. Ó, você já almoçou aí de casa? Eu não sei. Será que essa dupla de famosas já almoçou? Não, eu não sei. Mas que a risada com elas é garantida, é, viu? Porque Mônica Martelli e Ingrid Guimarães estão assustadas com as multas. A gente mostrou elas aqui, né, após uma viagem pela Europa. As atrizes descobriram que caso elas não paguem corretamente os débitos, o caso pode parar na justiça. O problema é que elas não sabem como que tá a dívida. Bora só ver aí como é que a dupla dinâmica e bem-humorada tá lidando com isso. Eu não sei de nada. Fala, meninas. Ingrid, você não vai acreditar, cara. As multas lá da viagem estão chegando. Olha só, vão chegar várias, tá? A que chegou hoje, chegou em meu nome. E eu acho que foi aquela daquele estacionamento. E o pior que é o seguinte, tá? Se essa chegou, vai chegar aquela da praia, que a gente não soube botar o número, que a gente não enxergou. E tem ainda aquela do estacionamento do dia do aeroporto. Amor, tô tentando pagar aqui, não tô conseguindo, não. Ingrid, se não pagar, o que será que acontece com a gente? Será que confisca alguma coisa, passaporte? Quando a gente viajar de volta, vamos ser parada, sei lá, no aeroporto? Como é que é isso? Mônica, Mônica, botei agora no Google, deu assim, o pagamento de cobrança da multa da Europa. Se não for pago em dois meses, o caso é levado a tribunal. Do nada, um tribunal. Do nada, um tribunal. Ó, aprontaram todas da Europa, foram multadas, vão ter que dar conta. Agora, eu pensava que é porque eu não viajo, gente, eu não sou granfine desse jeito. Será que o boleto da Europa é o mesmo código de barra que paga aqui, gente? Como é, será que vai pagar? Será que tem que fazer uma transferência internacional? Eu só sei que se elas não quiserem complicação com a justiça, vão ter que dar conta do recado. Pagar as multas, né, menina? Bora pagar. Vocês são ricas, vocês podem. Eita!